Liberdade Não sei fazer poesia Mas que se foda Falo tudo o que eu penso É confusão da minha mente Eu transformo em música boa Amor é fantasia Por livre escolha Cuidado por onde anda de dia A cidade é um dia de noite A cidade é onde hoje faz frio Me dá um abraço Pensa em casaco e sai fora Pareço um vazio Não me lembro do seu gosto Quando eu precisava na pior hora E ela é namoradeira Dona da barra Sonhando e transando No segundo da sexta Eu faço referência Só não me compara Não há nada igual que você conheça Às vezes tão aí Tão desobedeça Tudo que vai e passa Vira experiência Uma dose de sanidade Agora é hora de soltar o amor Se quiser ser Não importa o que esteja por mim Acredito em você E mesmo que mantenha um olho gordo Que ninguém queira te ver vencer Esteja sempre em paz Tipo o céu azul Eu tô sempre em paz Tipo o céu azul Eu tô sempre em paz Quero sempre mais Eu tô sempre em paz Tipo o céu azul Quero sempre em paz Quando a esperança de uma noite de amor Lhe trouxer vontade Para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem É melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar Sente calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Aqui é só amor e paz, hein? Vejo a noite Vem sem vocês Lembro como é bom amar Diz pra gente! Quando você se foi Chorei, chorei, chorei Agora que voltou Sorri, sorri, sorri Quando você se foi Chorei, chorei, chorei Agora que voltou Sorri, sorri Sorri, sorri O sorriso de vocês está maravilhoso Eu preciso que vocês joguem assim, ó Rê, ô, rê, ô, rê Vou contar uma história que é mais ou menos assim A criminalidade toma conta da cidade A sociedade põe a culpa nas autoridades O cacique oficial viajou pro Pantanal Porque aqui a violência tá demais E lá, encontrou um velho índio que usava o fio dental E fumava o castigo da paz O presidente deu o tapa no castigo E na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça Tocou seu paletó pelo fio dental E nomeou o velho índio pra ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade Achou aquela tribo violenta demais Viu que todo cara paleta vivia atrás das grades E chamou a TV e os jornais E disse O índio chegou, pesando a novidade Joga a mãozinha assim, vem, vem, vem Maresia, sente a maresia Maresia Apaga a fombaça do revólver da pistola Mança a fombaça do castigo pra cachola A gente não puxa, a gente passa O índio quer castigo, o índio quer fazer fumaça Maresia, sente a maresia Maresia, maresia Apaga a fombaça do revólver da pistola Manda a fombaça do castigo pra cachola A gente não puxa, a gente passa O índio quer castigo, o índio quer fazer fumaça Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Mas tá você dormindo comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Cê chegou pra que sanamente estoura Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir O seu sorriso tímido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando Enquanto a gente vai se ver de novo Eu te deixo de volta na minha cama De calcinha com a minha blusa Nossa chama não se apaga Tengo dias só de chuva Bebe um uísque e fuma um toque Rebolando na piscina Nossa onda não se acaba Nossa onda é infinita Ninguém consegue entender Como você consegue ser assim tão linda Eu não aguento mais viver pensando em ver você Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Mas tá você dormindo comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Mas tá você dormindo comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Salve chorão Minha mente nem sempre trouxe De repente ou me deu a voz Minha mente nem sempre trouxe Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira Mas melhora na segunda O paraíso é na terceira Ela tem força, ela tem sensibilidade Ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade Ela é daquelas que tu gosta da primeira Ela se apaixona na segunda e perde a linha na terceira Ela é discreta e cultua bons livros e amos animar Tá ligado? Salve! Minha mente nem sempre trouxe Minha mente nem sempre trouxe Minha mente nem sempre trouxe Talvez ela se apaixona Mas ela não vai voltar Mas ela não vai voltar Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira Mas melhora na segunda O paraíso é na terceira Ela tem força, ela tem sensibilidade Ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade Ela é daquelas que tu gosta da primeira Ela se apaixona na segunda e perde a linha na terceira Ela é discreta e cultua bons meios E é um dos animais, tá ligado? Deixa eu te levar pra ver o mundo, meu Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser Deixa eu te levar pra ver o mundo, meu Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser Fazendo a vida o que melhor possa ser Traçar o mundo em direção ao sol Me sinto muito bem quando vejo todo o sol Só pra fazer nascer na lua!